Uma estrada de terra de difícil acesso localizada na Serra de Aires, na zona rural de Camusim de São Félix, foi palco para mais um homicídio no interior do estado de Pernambuco. Um ex-presidiário, identificado como Edivaldo José da Silva, vulgo cabeça de 35 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca. Aqui no local, eu converso com o cabo M. Silva, por volta de que horas o efetivo foi acionado para vir ao local do crime. Nós fomos informados por vias telefônicas por volta das 21 horas. Chegando aqui no local, o que foi observado pela sua equipe? Quando nós chegamos no local, estava sem ninguém. Como você vê que o lugar é irmo e não tinha pessoas próximas, encontramos apenas o corpo que estava ali e sem informações até o momento, por conta até do horário e da localidade. A vítima, um ex-presidiário, o vulgo cabeça. Isso. Segundo algumas pessoas que passaram depois, o reconheceram como cabeça. Foi fácil identificar a vítima, já que no bolso da calça da vítima estavam aí os documentos, inclusive um alvorar de soltura. É, exatamente. Nós aguardamos o IC para fazer o levantamento cadavérico, onde foi encontrado a carteira porta-cédula que estava no documento, onde facilitou aí a identificação dele. Doutor Douglas, o que foi observado durante o levantamento cadavérico? A equipe técnica do Instituto Criminalístico identificou uma vítima do sexo masculino que apresentava diversas lesões causadas por instrumento de furo cortante. Possivelmente a vítima foi assassinada a facadas. É, a faca, a canivete são instrumentos de furo cortante que podem ter sido utilizados para poder fazer essa ação delituosa. Várias perfurações, na maioria delas, na região do abdômen, né? Diversas lesões na região anterior, né? As lesões se concentravam basicamente nessa região, na região torácica, na região abdominal. Tinha lesões também nos braços, nas costas também, mas principalmente na região anterior mesmo do corpo. Inclusive as vísceras estavam para fora, né? Ele tinha uma lesão grande na região abdominal que tinha exposição de órgãos, sim, do intestino. Com a imagem de Josias Souza, Jota Lima, para o programa Sem Meias Palavras.